Olha gente, sou eu A gente tá na bandeira, domingo São 7 horas da manhã E a gente tá dançando Dançando a onda Cabe meninas, vamos dançar Gente, eu tô excluída Oi, hoi, hoi Gente, eu tô excluída Oi, hoi, hoi 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 Oi, hoi Oi, hoi Oi, hoi Oi Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? 6 horas Essa é a Carmen, Letícia, Rebeca e Camila Direto da Globo Olha a Camila Abdominal, abdominal com a língua No meio daquilo Cabe o cotovelo Agora a garota filma Não Não Toma, Carminha Vamos dançar Onda, onda Olha a onda Onda, onda Onda, onda Olha a onda Que delícia Que delícia Coito É Onde 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 Entre Agora Fala W Não, calma, deixa eu colocar a roupa aqui. Momento externo. Vai pra frente, Camila. Essa é a hora da direita. 1, 2, 3 e... Eu vou acusar. Você não vai resistir. Obrigada, gente. Estamos direto da Band com nossos estéticos alitadores. Agora a Rebeca filma. Eu filmo, pode ver. Gente, essa é a minha pormeca. A minha pormeca. Me filma. Não, não filma gente feia. Gente, tem que colocar uma tarja na cara da Letícia na hora de... Eu vou dar grobo. Eu vou dar grobo, mas manda um beijo lá. Eu vou filmar só eu. Meu diário de bordo. Querente diário de bordo. Que comenta...